Olha, a mulher de um apenado foi detida ao tentar entrar no presídio de Cajazeiras com drogas. Com drogas. É por... Hein? Ela engoliu? A mulher engoliu as drogas? Eita merda! Ela... Olha a quantidade. A mulher engoliu e aí ela vomitou a droga lá dentro. Meu irmão que estava no estômago dela. Que loucura, rapaz! A droga, Marco Aurélio, o Marcão tem esse detalhe ao vivo aqui na tela, Marcão. Conta, Marcão! Cidade em ação. Isto mesmo, Samuca. Estou de volta para trazer a informação que na manhã de sábado, policiais penais, quando de serviço, no presídio da cidade de Cajazeiras, flagrou uma mulher de 23 anos tentando entrar com pelo menos 40 petecas de maconha dentro do estômago. A farsa foi descoberta após policiais penais chamar ela para um canto e ao passar por um equipamento de imagem, foi detectado que no seu interior existia sim imagens de corpos estranhos que, na verdade, ao ser chamada e interrogada, ela confessou que se tratava sim de 40 petecas de maconha que seria entregue ao companheiro que é recluso daquela unidade prisional que fica no Alto Sertão Paraibano. Ao ser comunicada que iria ser levada ao hospital para retirada do material, ela preferiu vomitar toda a droga na unidade prisional, que em seguida foi recolhido, levado para a delegacia, juntamente com a acusada em que agora vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Perdeu sim a oportunidade de poder visitar o companheiro. Fiquem atentos porque a Polícia Penal do Estado da Paraíba, estes homens e mulheres estão atentos a tudo, viu? Sem contar que temos sim um dos mais seguros e completos sistema prisional do Brasil. Policiais Penais hoje realmente é uma equipe diferenciada, até porque existe o GEPOI, né? Que é o grupo penitenciário, uma equipe que está também de prontidão 24 horas à disposição da direção dos presídios do nosso Estado. E aproveito, viu Samuca, para parabenizar a todos que fazem parte do sistema Arapuã de Comunicação por ter alcançado mais de 2 mil visualizações só no YouTube. Eu estou falando só no YouTube, meu amigo Samuca. Parabéns, felicidade e sucesso a você, que é um cara genial. Assume por aí, Samuca.